Chess, deixa eu colocar a câmera na direita, né, que o Chess é na direita Chess, deixa eu ver o pessoal que tá resgatando, né, tá Big Bagual, bora, cadê o Big Bagual? Manda aí, Big Bagual É, 3 minutos, blitz, blitz de 3 minutos, beleza? E aí, Madruguetes, como é que você tá, mano? Big Bagual mandou o quê? 3 minutos Ai, cê, vambora Big Bagual, eu sou pró-player no blitz, hein, mano, vambora É o personóide? Calma aí, deixa eu começar a partida aqui É o personóide, ajudem-me a enforcá-lo no chat Que isso, que horror Sai fora, irmão Big Bagual tá com táticas diferenciadas, nunca vi essa tática aí, mano Tá querendo mandar o cheque do pastor que eu tô ligado, Big Bagual Comigo não vai rolar, entendeu, Big Bagual? Hum, Big Bagual, você me pegou agora, hein? Cara, tá pró-player já na gameplay, mano Big Bagual tá pró-player, chat, não tô entendendo Ah, Big Bagual pra cima de mim Que isso, Big Bagual? Oxe, Big Bagual Oxe, Big Bagual Doação? Doação, Big Bagual? Hum, Big Bagual, você me pegou, hein? Big Bagual Tô safe, relax Big Bagual! Que que é isso? Tô safe, Big Bagual, relax Existiu, né? Existiu da play, né? Poxa, Big Bagual Big Bagual O que passa, mano, Big Bagual? Big Bagual Ué E agora Big Bagual Foi boa, foi boa, viu? Já tá esgotado? Ah, não, cara Vou deixar mais caro, velho Vou deixar mais caro Big Bagual Foi bom, mano Continue treinando Eu tenho fé Que você vai conseguir uma hora Me vencer, beleza, mano? Ué, não tá esgotado, não Tá esgotado? Tá esgotado, não, mano Pessoa comum Cadê a pessoa comum, mano? Ah, ele disse o da água Ah, tá Nem sei o que eu fiz Cadê a pessoa comum? Pessoa comum Qual que é teu nick? Manda o desafio pra mim Ou manda o desafio pra mim Ou fala seu nick Que eu te mando o desafio Cara, hoje eu tô meio zoado Da visão, mano Não sei o que tá acontecendo Me sentindo meio Todos somos comum Cara É verdade, né? É pessoa comum mesmo? Tá bom, vou te convidar então, hein? Calma, chat Calma Isso Nova parte Big Bagual Hoje Você perdeu sua chance de hoje Big Bagual Aconteceu, Big Bagual Conta pra mim Ó, vou te desafiar Aceita aí o desafio, mano Vou dizer se tá mal Porque tá batendo o arrependimento De ter dado o cuecão Doze anos atrás Nesse mesmo dia É teu aniversário, Madruguetes? Bora, hein? Bora, pessoa comum Ih, o pessoal comum é pro player Galera O pessoal comum é pro player Vai jogar o cavalo aqui, chat Ó, previsível Falei Você é previsível Será que você é tão previsível assim Quanto eu imagino? O fall perdeu 300 de hate Como assim? Então, na real Eu só Eu Eu mudei o meu O meu Eu mudei o meu Eu tô no blitz de 3 minutos Eu não perdi, mano O hate Na real É porque eu tô em outra modalidade Entendeu? Eu tô em outra modalidade Eu movei o peão pra cá, né? Deu Ah não Tranquilo, então Cuidado com o tempo, hein, mano? Eu peço desculpas Pela minha burrice Como assim, mano? Não Relaxa, irmão Tá tranquilo Tá tranquilo Hum, eu não vi isso aqui Não vi isso aqui, ó Jogadinha Jogadinha Maléfica, hein? Ai, deixa minha torre em paz, irmão Tá louco? Sai Vai capturar aqui ou aqui agora? Você tem uma escolha, né? Deixa eu pensar um pouco Deixa eu pensar um pouco O bom desse modo é que dá pra pensar um pouco, né? Se parar pra analisar, dá pra pensar um tiquinho Tá ligado? Tá ligado? É a melhor opção que eu tenho nesse momento Pum, 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 pum Pum, 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 pum Que tática é essa aí, irmão? Tá louco? Protejo minha rainha com o cavalo Vai perder? Será, chat? Fiz uma abertura aqui Vamos ver se rola Ele vai jogar papão, né? Hum, safadinho, hein? Safadinho Tira sua torre daqui Que eu não quero Não quero essa torre aqui Sai, sai daqui Sai Sai Bota tua Uh, ué? Hum Vai capturar aqui E agora? E agora? Vou botar aqui Ou aqui Aqui Sapequinha, hein? Irmão Tá me dando trabalho, velho Mas vacilou Eu vacilei também Eu ganhei? Eu ganhei? Eu sou muito bom! Brincadeira Eu ia perder na real, mano Meu rei foi... Mano Eu acho que ele viu que o tempo dele tava acabando Ele ficou desesperado O rei mais corajoso do século Cara, pior que não é difícil, tá ligado? Você pá Aí você pensa assim Pé, pé, pau, pau Pum Entendeu? Ele podia dar um cheque aqui Pá Eu ia ter que tirar o rei Ele ia fazer isso aqui Pá Aí eu ia fazer isso aqui Pá Aí ele ia fazer isso aqui Pá Aí ele ia fazer isso aqui Pá Aí eu ia fazer isso aqui Pá Aí ele ia fazer isso aqui Pá Aí ele ia fazer isso aqui Pá Aí ele não ia fazer nada Aí ele ia fazer Pai, pai, pau, pau Aí ele ia fazer isso aqui Pá Aí ele ia fazer isso aqui Pá Aí ele ia fazer isso aqui Pá Checkmate Perdi, droga Por quê? Porque tinha um cavalo 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 É, foi boa Foi boa Pessoa comum Você jogou bem Mas você não foi o rápido o suficiente Pessoa comum Rafa Zoka! Cadê o Rafa Zoka, mano? Cadê o Rafa Zoka, velho? Cadê o Rafa Zoka? Qualquer... Faz um desafio pra mim, Rafa Zoka Ou me fala teu nick, mano, pra eu te desafiar Foi boa essa, mano Essa partida foi boa até, mano No começo ele tinha dama E2 e rei C2 E era mate com dama D2 Deixa eu ver Sério? E aí Aonde? Cara, não descobri Era mate aonde? Eu só jogo Blitz 3 mais 2? Não conheço Mais um lance? Aqui ele tinha que fazer isso aqui? Você fala? Aí eu ia ter que fazer isso aqui Ou isso aqui? Aí ele ia ter que fazer isso aqui, certo? Aí eu ia fazer isso aqui Aí Aí o que? Aí ele fez isso aqui, né? Só que ele podia ter feito isso Não, se ele... Rede de mate? Como assim, mano? Aí A posição tem mate forçado A posição tem mate forçado? Hã? Hã? Aonde? Se ele jogar... Não, aqui não pode E2 rainha Beleza Meu rei Eu vou mover Eu movi pra cá, certo? Ah Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa sorte, viu, Rafa? Boa sorte aí pra você, irmão. Vou capturar seu peão que você vai vacilar, que eu tô ligado. Ó lá, vacilou, tomou. Vai botar o cavalo aqui, ó. Previsível demais, né, velho? Falei? Aí é fogo, chat. Os caras estão todos previsíveis ultimamente. Cara, ele fez a mesma tática que o outro cara. Calma aí. Obrigado pelos 95 bits, mano. Calma aí, calma aí. Ontem eu perdi uma das amizades que eu mais considerava. Cada um foi pro seu canto e etc. O que eu faço? Putz, mano. Aí você me pegou, hein? Não sei, cara. Putz, você me pegou, velho. Não sei, irmão. Como assim? E agora? Não sei, irmão. Cara. Falar que eu não sei, viu? Falar que eu não sei. Desculpa, mano. Cara, eu... Durante a minha vida inteira, tipo, eu conheci pessoas novas. E pessoas que eram novas eu desconheci. A vida, ela acaba que, assim, em determinados momentos da vida... A vida, ela é uma jornada, né, que a gente vive, se parar pra analisar, entendeu? Ela se torna uma jornada ao decorrer do momento, da circunstância, do impasse. Mas eu acho que você ainda tem a oportunidade de conhecer novas pessoas, entendeu? Né? Você tem essa oportunidade. Eu acho que... Não desista, mano. Não desista. Novas pessoas vão surgir. É... 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 Putz, mano. Que bad, né, velho? Eu não sei o que dizer, cara. Ele jogou a dama aqui, eu não entendi, mano. Mas... Ué? Hum... O cara é... O cara é ardiloso. O cara é ardiloso, chat. O cara é ardiloso. Ardilosíssimo pra cima de mim? Não, irmão. Tá louco? Ah... Ah... Arminas pra você, meu jovem. Arminas. Ó, você só tem um movimento. É esse aí. E aí eu faço isso aqui. Aí você só tem um outro movimento. Um movimento... Você tem que... Hum... Você vai ter que... Fazer... É... Esse era o movimento. Seu movimento agora... Você só tem um movimento pra escapar do mate, mano. Um. Perdeu. Tá, não perdeu porque você é inteligente. Perdeu. 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 Move a rainha aqui. E perde agora. Foi mate. Um erro grotesco! Qual foi meu erro grotesco? Chat, qual que foi meu erro grotesco? Lucas. Agora eu vou falar com mais sabedoria, né, mano? Primeiramente... Obrigado pelos 95 bits, mano. É... Cara, segundamente... Eu sinto muito que você tenha perdido essa amizade, né? Mas... É uma adaptação que a gente tem que passar na vida às vezes, né, mano? Mas eu acho que... Eu acho que tenta... Tenta ficar bem. Tenta falar com as outras pessoas que também são seus amigos, né? Tenta falar com as outras pessoas que também são seus amigos, né? Conversar. Às vezes é bom conversar, sabe? Bater um papo, trocar uma ideia. Pode ser que surgiram novas amizades. Ou pode ser que o tempo... O tempo pode trazer pra você a amizade de volta, né, mano? Vai saber, né, velho? Mas é uma fase difícil, cara. Uma fase difícil, viu? Uma fase difícil. Dama F2, você tinha mate com dama D2. Torre, cobre, dama, toma. Torre. Calma. Calma, chat. Calma que o Thiago Oteso falou uma coisa... Dama F2, você tinha mate com dama D2. O que? Em qual momento? Em qual momento? Ele jogou torre F2, você capturou com a dama. Tá? Eu perdi um cheque mais rápido no real. Eu perdi um cheque... Foi essa jogada, né? Volta na posição em que a dama... Qual dama? A dama branca? G5. 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 Melhor que esse? É 3D melhor pra jogar? Ah, eu não acho o xadrez 3D tão bom, não, mano. Eu acho... Mais difícil, no real. Se ele tivesse dado o cheque... Acho que perdi o cavalo. Eu podia ter feito isso, certo? Eu ia ter que mover meu rei pra cá. Aí ele ia fazer isso. Na real, eu não... Na real, eu tinha que mover o rei pra cá. Ele ia fazer isso, certo? Perdi meu cavalo. É, é. Vamos pro próximo, vai! Vamos pro próximo! Ué, cadê o bagulho? É, eu fechei sem querer. Aba. Vou abrir de novo o chat. Esse tem opção de 3D também? Aí, ó. Fechou. Eu acho que o mais da hora é os ratings, né, mano? O rank, né? É, mano. É que rank é legal, né? Mas para analisar, rank é da hora. Rafa Zoca, obrigado, viu, pela play, mano. Agora é o Thiago Oteso. Thiago Oteso, bora. Thiago Oteso, sua vez agora de me dar um cor. Eu nunca ganhei do Thiago Oteso, hein, chat? O cara é profissional. Nunca ganhei do Thiago Oteso, hein? Nunca ganhei do Thiago Oteso, mano. O cara é profissional, chat? Thiago Oteso, você vai ver um profissional em ação aqui, mano. Ó, o Thiago Oteso, vai mover o cavalo. Ó, aqui, ó. É esse aqui. O Thiago Oteso é profissional, chat. Tem até medo dele, mano. Tá. 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 Ai, perdi o cavalo à toa. Ai, droga. Perdi o cavalo pra um peão, mano. Aí é osso. Perdi meu cavalo pra um peão, mano. Não, 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 não. Não deixe isso te abalar A vitória está ainda mais à frente Não vou deixar Não vou deixar Isso me abalar Por quê? Por quê, chat? Porque eu sei Que tudo pode acontecer Eu sei Que tudo pode acontecer Ô Thiago Tez é bom, mano Ele vai me dar cheque ainda Fica vendo Safadinho Inho, inho, inho Safa, safa Safadinho, dinho No 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 I lost I lost Safado Ele é muito safado Perdi Perdi Nossa, não vi Não prestei atenção Achei que tinha um pinhão aqui, chat Na minha mente Tinha um pinhão aqui, cara Cadê o pinhão daqui? O que eu fiz com o pinhão daqui, mano? Ah, pelo amor de Deus, meu irmão Ah, o cara jogou Bino, do Bino, do Rino, do Dino, do Kino Esse bispo aqui Tava me deixando nos nervos já, irmão Muito bom Parabéns, quality Você Você é bom Você é bom Você é bom Você é pro player, mano O cara tem 1605, velho De coisas Ganharia fácil no xadrez Se o oponente fosse o Eua Ele não vem com as duas torres Hã? Geraldex Que horror, mano Que horror, Geraldex Próximo desafiante, mano Fefechuang Cadê o Fefechuang, mano? Coisa feia, Geraldex, mano Cara, isso aí não pode Não se faz piada com isso, mano Isso aí Tem muita gente Né? Que sofreu com isso, entendeu? Não se faz piada com isso, cara É... Bora Cadê o Fefechuang, mano? Tomaram pau? Por quê, mano? Eu nem sou bom, velho Qual que é o seu nick, Fefechuang? Me faz o desafio, Fefechuang Vamos Mas eu sou muito ruim Meu nick é o mesmo Tá Deixa eu copiar seu nick aqui Pera aí Deixa eu fazer o desafio pra você Aceita o desafio aí Pera aí Bora, Fefechuang Bora Cara, começou com uma abertura clássica Vamos ver Proteção do pinhão frontal Proteção cavaleirica Eita, movi o pinhão errado Era pra mover esse, chat Vou fazer a abertura do front-end to the world, mano Tranquilo, tranquilo Acontece Tu vai colocar teu cavalo aqui, né? Que eu tô sentindo Cavalo Cavalo Ó Eu sei Cara, eu tô pensando aqui em fazer uma tática avançada, mano Tática avançada aqui, chat Deixa eu ver se vai dar certo Vamos ver, chat Se ele vai cair na minha bait Vou fazer uma bait aqui pra ele, hein? Vou fazer uma bait, hein? Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Hum, chat Ele não caiu Safadinho Sapequinha Mas ele vai cair agora, ó Ó Ó Agora ele vai, ó Hum, chat Sapequinha O cara é bom, hein? Não consigo enganar ele De jeito nenhum, chat O cara é bom Droga Irmão, eu preciso que você perca essa peça Você pode perder ela pra mim, por favor? Ah, agora eu quero ver Ah, agora Agora eu quero ver É É, Narminas É, Narminas É Narminas, irmão Narminas É isso Vambora Doação? Essa foi doação, hein? Essa foi doação Doação Matinho Não, não é matinho É Matinho Não é matinho Agora é Agora é matinho 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 Que isso, gente? Que absurdo Eu não vi isso Nossa Estou passado Como que eu não vi isso, gente? Que absurdo Eu não vi Eu não vi Eu não vi Que ele botou o cavalo aqui Eu vi na real Mas eu não vi Aí eu perdi Né? Por quê? Porque eu não vi direito Olha Já estou com a tática avançada, mano Estou com uma tática avançada aqui, família Ó Ó Fica vendo Ó Ó Ó Tá ligado? Ó Ó Move o peão Pá Será que minha tática vai dar certo, família? Será? Quem acredita? Levanta a mão Deu certo, família Ele caiu! Ele caiu! Booyachaca, lupa linda! Foi mal Ó E cacilda Relaxa O rapaz é bom, viu, gente? O rapaz é bom, viu? É O rapaz era bom A sorte dele é o tempo Cara que não, mano Ganhei Ganhei, vambora Vambora Relaxa, mas você jogou bem, mano Ei Não Não Jogou bem, mano Jogou bem Agora é o BGF744VBG Mas que nick bom, hein? Que nick bom, hein? Fall O fall é bom no chess? Eu sou mais ou menos bom na real, mano Não existe sorte no modo de tempo Não existe sorte, mano Existe habilidade de dar check nos outros, mano Meu nick é BGF744VBG Ah, mesma coisa Mesma coisa Convidar você aqui, hein? Bora Cara, é pro player chat Já vi aqui Eu não jogo com você Porque eu não gosto de humilhar Entendi, entendi Não, faz sentido Com certeza Faz total sentido Entendi Entendi Eu tô invicto hoje, hein, chat? Eu tô invicto, hein? O que passa, Stormichael? Eu não te vi Stormichael? Zoeira Não quer perder em live? Você tá usando criativo? Claro que não BGF Aceita aí o convite Que apareceu pra você Tava vendo uma coisa Ah, você tá habilitado O negócio lá Queria uma apostinha Pra ganhar uns pontos Ah, ah, ah Perdeu uma, não? Ah, é verdade Eu perdi uma, né? Eu perdi pro Thiago Oteso, mano Putz, é verdade Eu perdi pro Thiago Oteso, velho Putz Pelo aplicativo não vai? Cara, não sei, mano Eu tô pelo desktop, né? Não sei se muda alguma coisa Não? Coloca o pião lá Daí o cara joga o cavalo ali E você mata com a torre Obrigado, mano Vou mandar de novo o convite Vê se aparece aí Vou mandar mais uma vez Vê se aparece Aparece, não? Oi, Patrick Paulo, será que se você mandar o link no privado dele Ele não entra? Cara Tem alguma coisa errada aí, mano Tá funcionando dessa forma Aonde que aparece o convite? Faz a técnica do pastor Ah, o checkmate do pastor É o mais de boa que tem na real Deixa eu fazer Você não tava com o meu outro dia? Eu tô confundindo Não, eu tô com... Eu tô no outro modo Eu tô no modo blitz agora Ô, BGF Não vai não Tá, mano A gente tenta dar A gente tenta dar a próxima vez Tenta descobrir Eu vou devolver seus pontos, tá? Furlan XS Cadê o Furlan XS, mano? Cadê o Furlan XS? Tadinho do BGF Chat Ele ia ganhar de mim, mas... Eu tô invicto Desde a última derrota, hein? Vai lá pra analisar Não tô de boa Não tô de boa? Como assim não tô de boa? Ué, mas tu resgatou Por que que tu resgatou? Agora tem que jogar, mano Agora tem que jogar Ah, esse aqui é mecha de cabelo? Ah, tá Foi mal Tô no lugar errado Desculpa, desculpa, Furlan Foi mal Foi mal Foi mal, Furlan Desculpa, viu? Desculpa Foi mal Foi mal Desculpa Rafael Eu dois Rafael Eu dois Quando você vai fazer X de um de xadrez Com os amiguin Sei lá Eu nem sei se ele joga Xadrez Rafael é o dois? Esse é o Nick? Vambora, então Vambora, então, Rafael Boa sorte pra você, viu? Rafael é o dois Eita, ele é pro player, chat Ele é pro player, hein? Ele é pro player, chat Uh Ele é pro player, chat Já tô sentindo aqui Pro playerizada na mente dele, hein? Alô, Rafael? E aí, Rafael? Ih, Rafael moeou o chat Não quer aceitar o convite mesmo, né? Ah, acertou, droga Perdeu Então, boa sorte aí Oito Mano, o Rafael tem oitocentos pontos Família O cara é pro player, ó Fez a tática Avançadíssima ali Né? Hum Vai mover a torre? Imagina aí que fosse Fazer uma jogada não tão inteligente Quer dizer Tem um combo com dois, né? Que é bem agressivo, na real Tem um combo ali Que é com torres Ele fez a doação De um peão, na real, né? Se parar pra analisar Ou não, né? Também tem essa hipótese I am sexy Cara, tá interessante esse jogo Não vou mentir, viu família Tá muito interessante esse jogo Muito interessante Muito interessante Muito interessante Eu cliquei na torre pra arrastar pra cá Mudou, estragou Perdi, chat Perdi, perdi o gameplay Perdi o gameplay, mano Perdi a gameplay Perdi, já era O jogo trollou O jogo trollou O jogo trollou, família O jogo trollou de formas absurdas Tá nem pra fazer o que eu quero, mano Podia ter capturado a rainha Vacilei Nossa Fiquei tão Agora acabou o jogo Foi boa, foi boa Eu vacilei Eu vacilei E ele vacilou Ele revacilou A vacilar Porque eu vacilei, tá ligado? Eu vacilei Aí ele foi lá e vacilou E aí ele vacilou Ó, o BFG Conseguiu agora Conseguiu me desafiar Pera Deixa eu ver se seu resgate Tá aqui ainda Que eu devolvi seus pontos, né? Ah, valeu Muito bom, viu? Manda o desafio de novo BFG Aqui no Na Twitch Tá? Pra poder valer, mano Manda de novo aqui Pra eu tirar seus pontos Pra que serve a mesh de cabelo Que eu resgatei A mecha Cara É que você pega Ó O chat fica resgatando Essa mais de cabelo Já tá quase sem aqui Ó, tá vendo? Tô ficando sem cabelo, mano Eu atingi o limite Ah Não, beleza então Mas manda aí, vai Putz, agora eu não sei Não, mano É que senão Você vai ganhar dois mil pontos Não, vou assistir isso agora Não, mas vamos Vamos, vai Vamos Eu não ofereci pra você Essa possibilidade de você Me desafiar, né? A mecha de cabelo Serve pra me deixar careca Bora Três minutos Sem rating Ah Fugiu do rating Não, tranquilo então, irmão Tranquilo Vambora então, mano Manda ver aí Que agora eu vou Nossa, eu tô com sangue no olho, mano Vambora, velho Eu tô com Vambora, velho Vambora 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 Sai foto Oi Ah, vamos ver onde você vai colocar Ah, do you wanna Do you wanna make this change, man? Are you ready to Ah, pega o que que eu fiz, irmão O que que eu fiz, fala O que que eu fiz Eu já não sei mais o que eu fiz Agora eu quero saber Iê, iê, iê Eu já não sei o que eu fiz Eu não sei mais Não sei o que eu fiz Não, meu irmão sagaz Ele vai jogar o cavalo aqui, ó Quer ver? Ó lá, ó lá A tática do cara Tática absurdamente ousada, irmão Tática absurdamente ousada, irmão Tática absurdamente ousada, irmão Tática absurdamente ousada, irmão Tática отделada de um, depois de ósada, irmão Tática absurdamente ousada, irmão Eu só faço Jogada ruim Como é que vou explicar Para minha família Alguém Ah, mano Eu só faço Jogada ruim, chat Pelo amor de Deus, chat Só faço Bem, bem tática Tá ligado? Bem, bem, bem elaborada Até Lascou Não Tá louco? Tira daí Vai botar aqui, ó Lascou total, família Perdi, família Vai mal Tchau. Eu me remexo muito. Tchau. 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 Eu me remexo muito. Remexo. Muito. Ih, família. Ih. Perdi. Ah, perdi. O FAL ganhou do Tigoteso, afinal? Não, ainda não, mano. Caraca, mano. Até hoje eu só perdi pra duas pessoas que eu me lembro. O Tigoteso e o BGF, mano. Parabéns, BGF. Você ganhou de mim. Ah, chat. Eu perdi por quê? Porque, mano, eu vacilei. Essa peça aqui, essa peça cá. Ah, putz. Isso aí é fogo, mano. Só jogada ruim eu fiz hoje. Seis erros grotescos eu cometi. Seis erros grotescos, mano. Tá, cadê o próximo? Próximo? Vamos pro próximo, porque isso aqui foi uma vergonha nacional. Vergonha nacional. Matheus Chiarello. Cadê o Matheus Chiarello? Cadê o Matheus Chiarello, mano? Tinha como pegar a dama dele no G5? Ah, mano. Não arrumei o topete da Anissa. Pois é, né, velho? Cadê o Matheus Chiarello? Matheus Chiarello? Cadê você? Matheus Chiarello? Ah, tá. Mandou. Boa, boa. Deixa eu pegar seu nick aqui. Cara, eu acho que eu vou colocar quando vocês desgatarem, já mandarem o nick, tá ligado? Que aí eu já faço o desafio. Bora, Matheus. Tô te desafiando, hein? Bora. Espera eu ganhar os pontos, que perder vai virar brincadeira. Só não sei pra qual dos lados. Pois é, né? Pois é. Aceita aí, Matheus. Se eu tomar um checkmate, eu ia... Não, caso, não. Um checkmate. Nossa, Fal, que risadinha de deboche. Ué, Matheus, não apareceu aí? Manda o desafio pra mim, Matheus. Manda o desafio pra mim. Manda o desafio pra mim pra ver se aparece. É uma boa ideia colocar o link no x1, mas o bot não vai dar ban não. Não, não é colocar o link. Colocar o nick. Nickname, tá ligado? Porque aí eu faço o desafio dessa forma aqui, tá ligado? Tá, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Vou te pular, tá? Depois eu vejo se você tá aí. Yambabalu, tá aí? Yambabalu. Só tô esperando ganhar os pontos pra ver se eu ganho ou perco pra você. Hum... 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 O Hunt Showdown é de 3 ou é de 2, galera? Hunt Showdown, chat, é 3 ou é 2? Vai jogar Hunt? É 3? É trio, né? Ele mandou o nick? Calma aí, Yambabalu. Yambabalu mesmo, né? Vambora, vambora. Vai. Chat, é o seguinte. Eu vou pausar os resgates, tá? Eu... Eu esqueci que hoje é Blitz. E o Blitz demora muito mais, mano. Já vai dar 3 horas, velho. Eu tô no Chess ainda. Né? Tá? Só pra constar, mano. Mas eu tô jogando xadrez todo dia, tá? Eu acho que eu vou voltar a jogar o Bullet. É que eu tô testando pra ver qual que é o mais divertido, tá ligado? Mas eu acho que eu vou voltar pro Bullet. Deixa eu desafiar então aqui. O... O Yambabalu agora. Bora, Yambabalu. Bora. O Bullet é gostoso, John. Eu gosto do Bullet porque não tem que pensar tanto, mano. O Blitz precisa pensar, mano. Eu tô no Blitz, na real, né? É... Mas eu gosto do Bullet também. O Blitz é 3 minutos diretão. O... O Bullet é 1 minuto diretão, entendeu? 1 minuto pra cada, né? Você tem 1 minuto pra fazer todas as suas jogadas, né? Qual a diferença do Bullet pro Blitz? A diferença é a quantidade de jogada, né? Yambabalu, te mandei o desafio. Apareceu pra você? Aceita aí pra nós começarmos uma partilhinha. O Bullet é 1 minuto... 1 minuto o Bullet. Pode mandar de novo? Deixa eu mandar. Mandei, mandei. Mandei. Manda pra mim, Yambabalu. Manda pra mim. Que aí eu sei que é você. Manda com o Blitz 3 minutos. E vamos. Qual que vocês preferem, chat? Vocês cortam... Cara, é que assim, na real, o Chess é... Putz, é tão... Tem tantas formas de se jogar, né, mano? Tem um modo aqui que é 15 dias pra fazer uma jogada. Tem um modo que é 15 dias pra fazer uma jogada. Obviamente esse modo deve ser o mais... O mais difícil. E aí, Zevine, tudo bem? Como você tá? Já jogou o modo de problemas? Tem ali na esquerda. Ainda não. Ah, eu não vou jogar o modo de problemas em live porque, mano... O chat ia dar muito backseat. Vai jogar Hunt hoje? Como que você... Como assim, mano? Eu não sei se eu vou jogar Hunt ou Apex. Tô na dúvida ainda. Talvez eu já que... Por que que vocês tão me perguntando se eu vou jogar Hunt, mano? Como assim do nada, velho? Eu falei de Hunt? Eu falei que... Eu só perguntei quantas pessoas cabem no Hunt, mano. Tá? Manda o convite de novo. Ué, mandei. Vou mandar, hein, ó. Vou mandar, hein. Pum, mandei. Tem como mandar de novo? Mandei, mandei. Mandei. Aí, nice. Vambora, vambora aí, ó. Boa sorte pra você, viu? Boa sorte, hein. Nice. Clássica, clássica. Eita, pega. Movi muito, mano. Perdi, perdi, chat. Ah, ele não percebeu. Não percebeu o chat. Nossa, que susto. Mano. 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 Boi a tchaca, você caiu na minha pegadinha do malandro Eita peiga Eita peiga Aí azedou, viu Ninguém deu sub hoje não Gol, gol galera, vamos ajudar o Falzinho Vambora, mano, vambora E aí, qual vai ser? E aí, qual vai ser? Sou eu a caixa, vai ter que... Ah, boa, fez a melhor jogada possível, irmão E aí, qual vai ser? Foi tudo tática, chat Foi tudo tática avançada, inclusive, viu O que ele vai fazer agora? Perdi Perdi a oportunidade... Límpida de capturar o cavalo dele Perdi uma oportunidade límpida de capturar o cavalo dele Sem nenhuma necessidade Baita de oportunidade perdida, mano Ele vai botar uma das torres... Eita peiga, vacilei, hein família Que sorte a minha Que sorte a minha Que ele não percebeu Mas ele podia capturar minha torre e me dar um cheque E aí, qual vai ser? 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 Eu preciso de um banheiro Chato, vocês me perdoam Não, foi boa Foi boa a partida Ai, mas eu preciso de um banheiro, mano E aí, mas eu preciso de um banheiro Falta! Falta! Falta. Eu sei que você tá em live fechada. Mas. Eu vim perguntar. Uma coisa. Oi. Calma, onde é que eu tô? Falta. Oi. Oi, Val Fala, VxA1 Tudo bom, Val? Tô falando baixo Oi, fala Tô falando, tô falando O que que foi, mano? Sua mãe não sabe que você tá fazendo live? Não sabe não, mano Cara, ela vai mandar estudar, mano VxA1 invadiu uma sala chamada live fechada, sabia? Eu sei, mano Eu tô off, a live tá fechada, não tá aberta, não Hã? Não, a live tá fechada Se tivesse aberto, eu ia tá Entendeu? Não entendeu, né? Tô usando, deixa quieto Não, mas você tá em live Você tá em live? Não, a live tá fechada Eu não abri Tô usando, eu tô em live, tô jogando xadrez com chat Cara, eu tô pegando porque é muito bugado agora Ah, meu Deus, mano É... Eu só entrei aqui pra perguntar porque você tá em live fechada Eu não sei o que você tá fazendo, eu não queria atrapalhar Eu tô jogando xadrez com chat Enquanto eu espero Eu tava... é... por causa que o O Alan quer jogar o bagulho lá, você vai jogar Vou, 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 vou Ah, isso era segredo, mano Era segredo Era segredo? Ah, minha Steam vazou, velho Quando termina de baixar, aparece a notificação da direita Ah, não Por isso que veio um monte de gente me perguntar, cara Sim Na real A Steam vazou, mano Ah, na real ele chamou agora, então Também não é segredo É, três horas mesmo Gente, Hunt Showdown Cara, eu acho que eu nem baixei, VX, eu acho Baixa, baixa, é 26 GB Ah, não, tá baixado, tá baixado aqui É 26 GB É 26? 26 GB 26? 26, Val Gente, o Alan falou que ia jogar Hunt Showdown hoje Aí ele chamou a gente, essa é a realidade Ele falou agora há pouco Ele falou... é isso, pronto Falei agora também, mano Ah, pronto VX vazou, agora eu terminei de vazar completo Cara, nem teve atualização pra mim Eu já tinha baixado na real, eu joguei a atualização Não, eu já tinha jogado a atualização de muito tempo Que era um bicho novo lá Mudou muito Mudou muito já Mas agora mudou coisa pra caralho Amanhã é feriado? Amanhã é feriado, gente? Eu abri o negócio aqui, VX Já tava baixado Amanhã é feriado? Amanhã é quarta, mano Que feriado, o quê? É sim? O que tem nesse feriado? VX, eu vou jogar o xadrez Senão eu não vou terminar a tempo, beleza? Elementar, meu caro Beleza? Ah, não, velho A pessoa tá me chamando de tirar dentes, mano É Sherlock Holmes, mano É por causa do bigode, velho Eu botei o bigode pra cima E eles começaram a me chamar de tirar dentes, velho Ai, feriado de tirar dentes Nossa, mano É feriado de tirar dentes amanhã, gente Próximo desafiante de hoje é o... Cadê o Matheus Chiriello, mano? Matheus Chiriello Eu não quero mais fazer live O Paulo, eu não quero mais fazer live, não, velho Por quê? Eu tô com muita vergonha agora, mas não quero mais Calma, o Ian e o Babalu eu joguei, né? Ô, Ian, obrigado, viu, pelo desafio, mano Valeu por estar desafiando nós aí Cadê o Matheus Chiriello? Tá aí, Matheus? Matheus Chiriello, 125, né? Tá, deixa eu desafiar de novo você, hein? Ó, Matheus Chiriello, jogar Vê se chega aí Vê se chega aí, Matheus Duelo mundial de xadrez, chat Eu tô no duelão aqui do xadrez, mano Tô no duelão de xadrez aqui Vambora Storm Walker, meus pêsames O que aconteceu com o Storm, chat? Storm, tá tudo bem? O Storm deve tá batendo a cabeça no teclado Ah, chat Manda amorzinho pro Storm, pra ele se acalmar Fica calmo, Storm Matheus Chiriello, mano Aceita, Matheus Matheus, não aparece? Me convida você, mano Mr. Falcon 3L Manda o convite pra mim e você, então Que eu aceito aqui Manda o desafio, mano Opa, apareceu, Matheus Vambora, agora sim, hein Agora eu quero ver, Matheus Agora o duelo Duelo frontal to the end Vambora Matheus faz jogadas estranhas Que eu nunca entendi na vida Am fim, Adriano tu Tocque que você acha zewrite Tocque que você acha mal Tocque que você acha Que você acha Tocque que você acha que Tocque que você acha Tocque Tocque que você acha Tô achando interessante as play, viu, Matheus? Não vou mentir. Vamos ver agora como é que vai ser esse endgame aqui. E aí Interessante, Matheusão. Interessantíssimo. Eu não vi o que ele fez, chat. Eu não vi o que ele fez porque eu tava pensando o que eu ia fazer. Matheus, você não entendeu a minha tática, né? Uma tática. Gostei da sua tática, Matheus. O chat, o Matheus joga bem. Ele vai... Ué, Matheus, você não gosta de bispo? Você não gosta de bispo, Matheus? Gosta não, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. Tô tentando te entender, mas eu não consigo, não. Você faz uma jogada, coisa de pessoas inteligentes que eu não sou. Tô tentando te entender, mas não consigo, não. Você faz uma jogada. Tô tentando te entender, mas eu não consigo. Tchau. Tchau. Ah, você achou que eu não ia ver essa jogada? Tá louco? Tá louco? Cavalo. Cavalo. Você disse... Cassino! Ah, não, pera. Confundi. 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 Confundi, chat. Sai, mano. Vai botar a torre aqui, ó. Cara, vai ser difícil, viu? Hum... Agora acabou, chat. Cassino em latim significa cavalo. Em latim significa cassina. Foi boa, foi boa, viu, Matheus? Foi uma play boa, foi uma play boa. Não vou mentir. Eu me senti... Me senti desafiado. Foi boa, foi boa, foi boa. Vamos no The Next. The Next. Marcar como lida, tá? Naixolas! Naixolas! Cadê o Naixolas? Naixolas, você está aí? Naixolas, você está aí? Cassino! Fiz uma loucuragem ali. Eu vi a da rainha, né? A da rainha não foi boa. Naixolas... Tá, vou te convidar, hein? Fica ligado. Mandar o convite pra você, mano. Cara, eu curto jogar xadrez, chat. Vocês curtem? É que, tipo, o xadrez é um jogo meio... Não entendi nada, mano. Tive que ir voltando... Voltando as peças. Jogo todos os dias. Estou tentando melhorar, mas é difícil. Não, eu curto xadrez, pra ser honesto. Eu curto xadrez. Eu curto, sim. Eu gosto porque eu acho que é um jogo relaxante, entendeu? Ó, to title to this player, there are two minutes left in the break. Games will resume automatically. Please remain in live chess. O que que tá querendo dizer isso aqui, chat? Naixolas, não chegou o convite, não? Chegou o convite, não, Naixolas? Chegou o convite, não, Naixolas. Só uma galera que se inscreveu pra um campeonatozinho. Ah, tá, entendi. Já estudou sobre princípios de abertura e controle de campo? Cara, eu nunca estudei xadrez, mano. Eu nunca estudei xadrez, chat? Eu aprendi a jogar xadrez na quinta série, eu diria. Eu aprendi a jogar xadrez na quinta série. Não, mentira. Na terceira série eu aprendi a jogar xadrez. Aí na quarta série eu joguei um campeonato estadual da minha idade. Tipo, eu joguei o municipal, me classifiquei e fui pro estadual. São Paulo. Só isso que eu lembro, da minha idade. Eu nem lembro quantos anos eu tinha, o quê? Oito anos? Nove? Quinta série... Quarta série é o quê? Oito anos? Nove? Aí no estadual eu cheguei lá e tomei um pau. A minha escola inteira tomou um pau. Tinha oito alunos classificados da escola inteira, mano. A gente tomou um pau, mano. Opa, foi. Foi. Nice show last. Boa sorte, viu, nice show last. A gente tomou uma surra, mano. Putz, nossa. Fiquei tão desesperado em fazer uma troca aqui que eu perdi a captura da toa ali. Não, mas tudo bem. Finge que não aconteceu. Fiz cagadinha. Fiz cagadinha, chate. Cagadinha, monster. Eu fiz dez anos no quarto ano. Eu odeio torres. Ué? Ué? Uxi, meu irmão, meu irmão. Você que tá querendo... Ah, não. Você tá escondendo o jogo. Tô ligado, tô ligado. Você tá escondendo a gameplay que eu tô entendendo. Não tô entendendo na real, mano. O que que tá acontecendo, cara? Mano, ele vai ganhar de mim de uma forma extremamente inesperada. Fica vendo. Eu tô sentindo o chat. O cara é pro player, mano. Mas deixa eu lá. O que que tá acontecendo? Eu vou perder. Eu tô com medo, velho. Tá, não tô mais com medo, mano. Vou fazer um ataque frontal to the end to the world, beleza? É o nome. To the end to the world é agora, chat. É agora, hein? Ó, 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 ó. Putz, o cara é bom, hein? O cara é bom. O cara é bom, chat. Vamos ver se vai rolar. E o que que eu fiz? Por que que eu botei minha rainha aqui? Sem nenhum motivo. Falou. Eu vou perder. Eu perdi. Perdi, chat. Ah, perdi. Ferrou. Lascou. E aí Agora sim. Agora a gameplay evoluiu. Agora a gameplay é outra, família. Vambora. Lascou. Não mudou nada, velho. Não mudou nada, viu, família? Putz. Ah. Não é. Vou botar ali. E agora? E agora, chat? Imaginei. Cara, quer saber? Eu vou fazer a play, mano. Vou ter que fazer a play, chat. Não me deixa as opções, tá ligado? Essa é a play do... Gente. 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 Vamos ver Ué Oxe, falzão Aí é fogo, hein Às vezes eu faço umas jogadas Que nem eu sei, tá ligado Isso aqui é fogo, mano Ai, casino Que loucura Eu perdi várias jogadas grotescas Caraca, mano Eu perdi um mate, na real Eu perdi um mate aqui, será? Era mate? Não era mate, ele ia jogar aqui Pá Não ia ser mate, chat Ah, ia sim Ah, ia sim Tinha mate da dama em H5 Claro que não, como assim? Não Esse era o mate Não Eu ganhei, né Tinha um mais cedo É sério? Esse aqui Se ele movesse pra cá Aí eu jogava aqui, né É verdade É que não dá tempo, mano Não dá tempo, velho É difícil, 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 difícil Entendo nada de xadrez Nem eu, mano Só saio jogando mesmo as peças É, nice Obrigado pelo desafio, cara Valeu pelo apoio, viu? Obrigadão por estar desafiando a gente Valeu demais, mano É, Keizoko Keizoko Cadê o Keizoko, mano? Keizoko já, mano Já mandou aqui, velho Vambora, Keizoko Então, mano Como você foi gente boa pra caramba Já mandou o desafio, mano Já vou fazer a jogada aqui curta rapidão Vambora, vambora Ixi, o Keizoko é agressivo na play, mano Já tô sentindo a play agressiva do Keizoko, mano É, Keizoko Você tá pensando o quê, mano? Eu tô com as jogadas afiadas agora, mano Eu tô treinado, tá ligado? Fica vacilando aí pra você ver se você não toma checkmate, meu irmão Fica vacilando aí pra você ver se você não toma checkmate, entendeu, meu irmão? Eu tô com as jogadas afiadas aqui, irmão Ah, Keizoko O que que você tá aprontando, mano? Que eu não tô entendendo Keizoko, você é um safadinho, Keizoko Você Eu te odeio, Keizoko Poxa, Keizoko Vamos recomeçar aí na humilda, mano Nunca te pedi nada, tá ligado? Vacilão Perdeu o cavalo também, irmão Checkmate, né, pão Isso aí eu tô pegando o frango, meu Tch 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 O Keizoko me humilhou, mano Não Tá louco Keizoko, mano Aí é fogo, né, cara? Não, vamos outra aí, Keizoko Eu não admito essa humilhação Vamos outra Eu me distraí, o chat me distraiu A culpa é do chat, Keizoko A culpa é do chat, mano Quem não tá sabendo que o subcomprime é só R$9,90 E ninguém quer apoiar o canal, velho Que eu tô sabendo aí, tá? Vocês querem que eu fique jogando xadrez, é? Mas ninguém apoia o canal, mano Tô de olho em vocês, tá? Nossa, eu tô com... Eu tô com fogo nos olhos agora, meu irmão Eu tô com fogo nos olhos agora, velho É isso É isso Agora o Keizoko, mano Eu tô de olho no Keizoko, beleza? Keizoko Eu vou ser agressivo contigo, irmão Bota o pião aqui, então Vamos ver se... Ah, vacilou a Keizoko Perdeu, perdeu Perdeu o Keizoko Ixi, o Keizoko joga bem, na real, mano Não posso vacilar com esse cara, não, mano Esse cara é pro player, velho Ah, Keizoko Eu vou tirar esse seu cavalo Foi seu cavalo que me prejudicou da outra vez Beleza, irmão? Você acha que eu vou ficar deixando seu cavalo aí à toa? Nem é a pau, jovenal Tá louco? Eu tô louco, meu Tô doido Já perde sua rainha também Pra você ficar esperto Beleza, Keizoko? Toma esse cheque aí Pra você ficar mais esperto ainda, Keizoko Vambora, vambora, irmão Vambora, vambora Ah, Keizoko Você acha que eu... Vai, vai Faz o que você quer fazer Faz o que você quer fazer Keizoko Faz Toma aí, ó Perde sua torre, então, irmão Perde aí sua torre Putz Não sei se eu quero que você perca sua torre, irmão Perde o bispo, na real, velho Perde a torre, então Você achou que eu ia mandar teu cavalinho lá? O cavalinho vai, 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 vai E vai no cavalinho Vai, 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 vai Ahem Ahem Jogada boa, viu, Keizoko Jogada boa Jogada boa, mano Ô, Keizoko é pro player, chat Eu tô sentindo aqui a probabilidade dele, mano Ah, Keizoko Safado Vai pegar meu bispo, mano O Keizoko é pro, hein, mano Keizoko é pro player, velho Outer Reels Outer Reels Eu não joguei Outer Reels Mas acho legal Keizoko Check Show brabo, mano Show brabo, mano Show brabo, mano Show brabo, mano Oh, no Oh, no Oh, no Vacilei E aí 1, 2, 1. Ai, que susto, caramba. Oi. Oi. Vocês dois atenderam, mano. E aí? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom, você. Ah, vocês vão jogar lá, né? É. É só de 3, né? Eu não sei. Tem G de 4? Fica aí. Vai que tem. É, não, não. Joga um... Não, espera aí, cap. Eu sei que você gosta pra caralho desse jogo. Nem vem com essa, não. Não, não. Não dá de 4. Se eu tivesse, pá, a gente vai. Não dá de 4. Caralho, o meu botão de mutar não tá... Calma aí, gente. O que você tá falando? Com o Bit? Assino. O Bit falou que ele joga comigo depois, qualquer coisa. Calma aí. Eu fui manter o PC e eu não tô... Eu tô sem atalho, gente. Então, desculpa. Eu tô falando aqui. Eu achei que tava com atalho. Caralho. Todo mundo começou a querer jogar esse jogo do nada. Quando eu chamei, ninguém quis, velho. Agora atualizou, mano. Eu chamei. Ai, essa foi boa. Queizou? Agora sim eu joguei em sério, mano. Agora sim eu joguei em sério, velho. Vambora. Eu falei. Eu falei. Na live você tava... Eu falei. E o Hunt Showdown? Ó, no dia que saiu a atualização, eu joguei. Fiquei que jogar, mano. Você ficava, você ficava tipo, né... Sir Azuma. Quando isso... Sir Azuma. Como é que você tá, Sir Azuma? Vambora? Cadê o Sir Azuma, chat? Ele tá aí? Mano. Hoje a gente tá baludo no xadrez, velho. Bora, Sir Azuma. Para de me convidar, gente. Tem que ser os desafiantes aqui, ó. Os desafiantes do dia. Eles resgataram com os carecões da live. Falta o céu. Melhor voltar pros de um minuto. É, não. Eu bloqueei o resgate. Nem todo mundo resgatou. Porque eu bloqueei. Porque eu falei. Senão, mano. Ficar eternamente no chess. O de um minuto é o perfeito, na real, mano. Dá pra jogar com umas 30 pessoas diferentes o de um minuto, mano. Qual que é o seu nick, Sir Azuma? Ou me manda um desafio. Um dia que eu jogaria Hunt Showdown. Fácil. Cap, eu jogo Hunt Showdown, mano. Só você me convidar. Hoje não dá. Porque não tem mais nada pra jogar, irmão. Duvido. Nossa, velho. Como assim? Não tem nada pra jogar, não. Tem Ipex. Eu tô quase uma hora aqui sofrendo pra fazer conteúdo nessa live aqui, mano. Não sei mais o que falar, velho. Eu reclamei de um monte de coisa. Tem mod do Friday que eu vou jogar. Tem... Um cap. Amanhã. Tem o Talk to Strangers. Tem o evento do Apex. Eu tô gravando série. Tem o Hunt Showdown. Esse nick mesmo, tá? Sabe que se eu abrir aqui, pelo menos vai ficar 208 pessoas. Menos. E daí? E daí? E daí, cara? Você se importa com isso? O meu ego. O que é o seu ego, mano? Ego é importante, Vixi. Não sei se você sabe, mano. Ego é importante. Eu acho que é um perido, cara. É igual quando eu perco no xadrez aqui pros meus viewers, mano. Você quer que eu te ajudo nisso? O quê? No seu ego. No seu ego, Fife. Eu não sei. Tá com medo? Não sei. Ajuda dele. Aí eu não senti firmeiro. Tá sofrendo meu ego, velho. Nada não, velho. Nada não, mano. Deixa o meu ego aqui, velho. Eu não entendi isso. Ajuda. Sai de perto do meu ego, mano. Eu, hein? Cara doido, mano. Deixa eu testar se você botando botado a opção. Não posso nem chegar no ego dele, mano. Ô, sai fora, mano. Meu ego. Ajudar em que sentido, velho? Não sei, velho. Você fica metendo essa ajuda, mano. O que é isso? Tá louco? Não. Cara, por que você fica se metendo no dedo dos egos dos outros, mano? É, mano. Eu, hein? Eu, hein? Não, não. Não fico metendo no dedo do ninguém. Para de meter o dedo no ego dos outros, mano. É, mano. Deixa o meu ego aqui. Coitado do dedo do ego dos outros, velho. O que vocês estão fazendo? Vocês estão em live? Eu tô jogando xadrez com o chat. Eu tô tentando entender o menu do Hunt Showdown aqui. Tô meio que estudando aqui o menu. É muita coisa. Esses dias eu abri o site do xadrez lá. Era tipo meia-noite. E daí eu fiquei jogando xadrez. Cap, quer tirar x1? Nem eu não sei jogar xadrez, velho. Nem eu, cara. Eu perdi pro bot. Todas as vezes, literalmente. Eu não ganhei nenhuma partida do bot mais fácil. Tô louco, aí é complicado. Do bagulho. Mas só que eu tô ouvindo no YouTube, porque eles mudaram a música pra copyright, tá? Quando você for abrir o Hunt Showdown aí, é aceitar tudo rapidão e multa a música. Tem copyright? Tem uma música aí que é cantada. Tipo, não sei. I wanna be a billionaire. Cantada com copyright? Eu acho que é. Eu acho que é. É uma música muito bem feita. Não tem nem como. Deve ter copyright demais. Será, VX? Eu fico na dúvida, tá ligado? Eu vou jogar xadrez, mano. Refrutamento. Eu tenho uma classe grátis aqui. Tem como comprar. Cap, se você tá perdendo pro bot no fácil... Silenciador. Algo não tá certo aí, mano, no bagulhete, mano. Mano, ele parece que... Cara, sabe o que acontece? Eu vou te falar o que acontece quando eu jogo xadrez nessa merda aí. Ah. Sobra só o rei da máquina, do bot. E ele ainda assim ganha de mim. Porque ele sempre fica numa casa que eu não tenho acesso. E por mais que eu posicione as peças que eu tenho de uma forma que ele fique sem escapatória, ele dá um jeito de escapar e de ganhar a partida. Eu perdi, Cap. Você me distraiu aqui. Eu perdi, cara. Eu não perdi porque ele não fez a jogada certa. Que incrível que eu sou. Brincadeira. Nossa, eu tô muito triste. Vai mal, Cap. Desculpa, eu tô nervoso. O que você tá falando, velho? Ele perdeu o checkmate aqui, cara. Ai, eu tô nervoso. E fala, eu vi você jogando xadrez. Você sabe fazer jogadas. Eu sei, eu sei. Então... O que é o quê? Meu mouse tá falhando, cara. Ah, essas são as armas que eu tenho. Eu comprei outra à toa. Deixa eu colocar aqui. Ai, já tô comprando as armas aqui. Eu já nem tô mais prestando atenção. Essa aqui não tá valendo não, mano. Essa aqui é bom comprar. Tem silenciador. Pronto. Nossa, eu tô... O Cap tá me distraindo, velho. Olha o sub, careca! O Cap tá me distraindo, chat. Eu não consigo prestar atenção, mano. Perdeu uma rainha cinco umas vezes já. Desculpa! Queizouco! Obrigado pelo sub, mano. Valeu pelo apoio, cara. Obrigadão por tapando o canal, viu? Muito obrigado! Sim. Pra onde ele vai? Pra cá e... Pra cá. Nossa, vacilei, hein? Irmãos. Irmãos. Ganhei, chat. Não, foi checkmate, foi checkmate, mano. Foi checkmate. Que contra, obrigado demais por estar apoiando, velho. Obrigadão, mano. Só o meu baú. Cara, desculpa, chat. Eu me distraí. O Cap e o VX me distraíram. Ô, Sirazuma. Eu não sei se você deixou, mano. Mas você perdeu um checkmate aqui, ó. Cara, foi um jogo feio. Vou mentir. Não vou mentir. Foi um jogo bem feio, na real. Eu perdi, ó. Eu podia ter capturado sua rainha. Ó, você perdeu o checkmate. Cara, eu não sei por que eu não vi isso. Mas eu não vi, na real. Tipo. É, eu capturei tua rainha. Aí tu... Tu podia ter dado checkmate aqui, ó. Eu já teria perdido. Você teria ganhado aqui, ó. Entendeu? Mas o pessoal falou que eu perdi... Eu perdi uma capturada na tua rainha. Na rainha. Em algum lugar. Sei lá. Sei lá. Vambora que daqui a pouco tem outros games, né, mano? Tem mais dois desafiantes. Insano 90. Cadê o Insano 90, velho? E talvez não tenha RP hoje, não. É, talvez. Eu não sei se vai ter RP, mano. RP. Segredo, mano. O cara tá forçando a barra? O que aconteceu? O que aconteceu? Tive que dar sub depois de nosso grande confronto xadrístico. Obrigado demais. Que isso aqui, Zoco, mano? Eu que agradeço, velho. Murilo testando o bot? Aí é fogo, né, chat? Ó, é o seguinte, mano. Se vocês ficarem tentando burlar bot pra falar de outras pessoas... Vai tomar ban, mano. Vai tomar ban. Não é pra burlar bot, cara. Se o bot... Se não pode falar uma palavra... Se não pode falar uma palavra... Né? Não pode falar. Não é pra burlar o bot. Não é pra burlar o bot. Não tenta burlar o bot, mano. Aí é fogo. Aí é fogo, né? Eu criei o bot lá. Né? Eu não criei o bot. Mas eu pedi pras pessoas que me ajudam a criar um bot. Pra evitar certas palavras na live. E vocês ficam tentando burlar. Aí é fogo, meu. Aí é fogo. Cara, eu sei o que a gente pode jogar. Ai, que susto, cara. Tá louco. O quê? Meu Deus. Ai. Hoje? Hoje? Ou amanhã? Eu falei o que eu sei o que a gente pode jogar. Ah, tá. Quando? Não sei. Mas eu tava olhando pra mim também. Era legal. Foi a primeira vez que a gente jogou juntinho, assim. Eu acho que o Calango também tava... Não, era eu. Não, não era. Era eu, o Cap, o Alan e o Calango. Ah, não. O Total ali eu não joguei. Total Lecurei de Battle Royale eu não joguei. É. E aí o... Meu Deus, chat. Quem que era o desafiador, mano? Não, não. Eu só gritava. Eu concluí. E o First Class... O First Class Toby? O que que tem? O que que tem? A gente quer jogar, mas... Eu jogaria mais, né? Porque vocês jogaram uma... Eu jogo mais, eu jogo mais. Talvez você já tenha enjoado, né? Não, não. Eu tava com a minha atrás aqui. O Fall talvez enjoe, porque ele já tá combinando com outras pessoas aí que eu sei. O quê? Ah, o Fall é assim, mano. Cara, eu... Ele joga 300 mil vezes assim. Ele fica pro... Eu jogo... Eu jogo com todas as pessoas. Vê, X, sabe por que que eu morro? Porque você, mano... Você é uma... Mano, você é a pessoa mais falsa que eu conheço, velho. Você me engana. Você me engana. Mesmo eu sendo o mais falso de todos, você ainda consegue ser mais falso que eu, velho. Não, Fall. Longe de mim. Eu nunca iria falar... Mano, quem que era o rapaz que resgatou o chat? Eu me perdi, mano. O pessoal fica me distraindo aqui, velho. Nem sei porque eu entrei no Discord. Insano 90. Insano 90. Insano 90. Cadê o Insano 90, mano? O Fall mandou o Devourer, mas o quê? Amanhã vai ter Devourer e Night Squad 2. É mesmo? É, Cap. É esse mesmo. É mesmo? Ah, mano. Na moral, já concordaram. Todo mundo concordou. Putz, e se a gente fazer uma alteração aí? Nossa senhora. Não, mas ó, eu não sei se a gente vai ficar tanto tempo no Night Squad, né? Porque eu conheço o gosto de vocês. Hum. Dá pra depois do Night Squad mandar um totali, tá ligado? O Cap já tá dando um passo atrás do Night Squad? Mano, ele vai se arrepender, BX. Não, a gente vai... Ele vai se arrepender pra caralho. A gente, Cap. Cap, a gente vai jogar o Night Squad e aí você fala assim... Caraca, Fall. E se a gente desce pra trás no jogo que eu quero jogar agora? Cara, vocês falam isso. Por que vocês foram... É o quê? Você acha que eu não sei? O quê? É daí. O quê que tem? O jogo, quando é bom, a gente joga mesmo sendo patrocinado ou não. Eu ia jogar de qualquer jeito, mano. Beleza, beleza. Mas eu não chego. O VX tem, inclusive, tem codiguinho aí, mano. Disque em... Não, não tinha. Eu ganhei o jogo no Kimailer, velho. Você ganhou? Tem, vou baixar aqui então. Eu fui patrocinado mesmo. Aliás, meu chat clicou muito e me ajudou muito. Obrigado, tá, chat? O louco, mano. O louco. Tá morvãoz... Não, calma, chat. É o Insano. Cadê o Insano, inclusive, mano? O Insano não respondeu. Deixa eu ver. Barrauser. Jogou comigo ainda. O Insano 90. O que é isso, Joguinho? O Insano 90? É um joguinho, tipo... De... Ah, mano, não tem como explicar. Não manda a mensagem. Falta o que você tem que explicar. Tipo, mais legal, assim. Cap. É um joguinho de... É um joguinho de visão isoférica. Isoférica? Isométrica, sei lá. É de cima. Visão de cima, tá ligado? É uma arenazinha. E é uma arena, você tem que se matar e tem centenas de milhões de modos diferentes, tá ligado? Dá pra jogar até oito pessoas, mas, tipo... A partir de quatro já fica maneiro. É, e tipo assim... Tem alguns modos que é de time, que dá pra quatro V4. Ou dois V2 V2 V2, entendeu? Uhum. Uhum. Tá. E aí... Chat, cadê o vanzinho? Cadê o vanzinho, chat? Vanzinho. E o chat entra pra jogar os jogos de graça, aliás. Pode ser. A gente consegue jogar de graça. Eu jogo. É legal. Cap, sem zoar, é legal. Não é ruim não, mano. É legal. Não é aquele, tipo... Aquele jogo grande coisa, mas... Aqui? Qual que é o seu nick? Qual que é o seu nick vanzinho? Grande coisa. Tá bom. Uhum. É legal. Ah, tá. Meu nick tá... Morvan... Tá baixando já. Morvan SC. Tá. Bora, bora, bora. A gente podia... Porque entrei com o Face. Não, tranquilo. Dá pra... Mano, eu aceito. Se sobrar tempo... Se a gente não for até tão tarde, dá. E quando que a gente vai jogar o First Class de novo? Quinta, bora. Eu vou jogar com esse cara aqui. Quinta não rola. Ah, você tem aquele trem lá, né? Sexta. Sexta, talvez sexta. Mano, essa... Mano, o chat, eu coloquei... Hoje é que dia? Hoje é terço, né? Hoje é terço. Eu coloquei a versão 10 horas dessa música. Vou jogar uma partida de xadrez aqui. Vou me concentrar 100% pra dar meu melhor. Eu já volto. Chat. Vambora, hein, Morvan SC. Morvan SC, o vanzinho no chat. Cara, pro player, galera. Pro player aí. Fazendo jogadas incríveis. Beleza, né? Isso era isso que eu queria, irmão. Vai botar a rainha ali? Você acha? Você acha? Ficou apertada aqui a gameplay, eu diria. Ué? Ué? Ficou apertada. Ficou apertada. Ficou apertada. Ué Ué Nem eu tô entendendo Ué 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 Estou ouvindo o Zaxora? Tá ou não? Ué 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 Olha o seu, careca! Vambora Wesley Souza 989 Obrigado pelo sub, mano Obrigado pelo sub, velho Valeu demais, mano Valeu demais pelo apoio, mano Obrigadão, velho Oh, foi boa, foi boa Gostei, gostei Mas teve alguns erros ali Inclusive teve um erro grosseiro Que eu cometi Que eu não sei qual que é Não sei mesmo Qual que é Eu acho que eu já tô treinado com isso Voltei, voltei Minha mãe disse Minha mãe disse